Hoje Vem ser coroado Vestir o meu manto Verde, branco e dourado Quem dera te ver Por mais um minuto Caramba! Na arquibancada Todo mundo canta junto Dale, 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 oh O show começou Dale, 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 oh O canto de amor Em peratrizou Que faz reviver Circo faz mais tudo pra gente ver Dale, 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 oh O show começou Dale, 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 oh O canto de amor Em peratrizou Que faz reviver Circo faz mais tudo pra gente ver O dia chegou Em meus olhos a felicidade Que fiz poesia Pra bater a saudade Seu cara brinca Em peratriz Vai me levar Ao reino encantado O menino a sonhar Desceu E pelo destino Venceu As barreiras da vida Placado das cores da dação A paro de graça e paixão A paro de graça e paixão Os pés do poder Vencer, vencer, vencer A paro de graça e paixão 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 Vencer, 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 vencer J'entrada Terra e paixão Caramba! Vem O show começou, galile, 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 o O canto de amor, em pena, frisou Vem para viver, se empurrar mais um pra gente ver Galile, 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 o O show começou, galile, galile, o O canto de amor, em pena, frisou Vem para viver, se empurrar mais um pra gente ver O dia chegou Vem aos olhos a felicidade, te fez poesia Pra matar a saudade, viver a atriz Vem para viver, se empurrar mais um pra gente ver Alguém encantado, o menino a sonhar Venceu, ligado o destino, venceu As vareiras da vida, batado nas cores da nação Ardeno de reza e paixão, nos pés do poder Vencer, vencer, vencer Vem para viver, se empurrar mais um pra gente ver Vem para viver, se empurrar mais um pra gente ver Vem para viver, se empurrar mais um pra gente ver Vem para viver, se empurrar mais um pra gente ver Vem para viver, se empurrar mais um pra gente ver Vem para viver, se empurrar mais um pra gente ver Vem para viver, se empurrar mais um pra gente ver Vem para viver, se empurrar mais um pra gente ver